Vem cá, assim, tipo, história de Vars, assim, qual que foi a melhor que você já ouviu? Falou, pô, não é possível, tipo, tem aquela história famosa daquele Carlos Kaiser nos anos 80 lá, que, meu, o cara enganou Deus e o mundo, e sempre dava um migué, sempre dava uma chance, mas qual que foi a mais absurda que você ouviu, assim, cara? Cara, teve uma legal que um cara me mandou, era de Curitiba, aí ele disse, boleiro, vou te mandar a história, mandou um textão, aí ele disse que um cara encontrou uma menina ali na rede social, uma mulher já mais velha começou a conversar com ela, e ela era de uma cidadezinha próxima ali, e aí ele disse, pô, sou jogador nessa resenha, os caras me dizem, pô, sou jogador e tal, e aí, não me lembro que time ia jogar lá, era um time grande, que ia jogar lá, ia ter jogo, e ele disse, pô, tô indo pra cidade, né, vou jogar aí e tal, é, vou jogar aí e vamos se encontrar. Cara, aí ele disse que ele conseguiu a jaqueta do time, né, conseguiu a jaqueta, pô, ficou ele disse, ó, me pega no hotel, falou pra ela, pô, beleza, dele na frente do hotel com a jaqueta do time lá, foram, aí foram jantar, motel, tudo, e ele disse que na primeira, no jantar, ele falou, pô, esqueci meus documentos com a delegação, mas pô, me paga aí, pô, você me deixou no hotel lá, a gente... Te faço pix. E, cara, e vai naquela resenha, né, aí foram jantar, motel, tudo mais, aí chegaram... As contas da mulher. É, e tudo ela pagando, aí chegaram no hotel de madrugada, ele meteu, pô, agora vou acordar... Vou esconder, né. Vou acordar os caras aí e tal, amanhã passa aí que eu te pago aí e tal, fica tudo certo. Aí tá, tchau. Ela foi e ele sumiu, né, e ele trabalhava entregando bombona de água. Puta que pariu. Aí, cara, passou acho que uns seis meses disso aí, um dia ele chegou no escritório, com a bombona toda suada, quem abriu a porta, ela. Tá de sacanagem. Daí ela abriu, e aí, tu não era jogador? Nossa! Aí ele, tô tratando, tô tratando. Não, isso aqui eu tô treinando, pô, isso aqui é pra fortalecer aqui as coisas. Ah, aqui uma, pô, ganhei um dinheirão lá na Europa, abriu uma empresa de água aí, né. Meteu essa? Daí, cara, ele encerrou assim, ele chegou pra entregar e era ela e tal, e ele ficou todo sem jeito e contou a verdade. Cara, é mesmo que nem com os sete mil que eu te falei. Ih, cara, os caras vão. Meu Deus. Meu, tem uns malucos assim, teve um outro cara também que ele disse que ia jogar algum time de Santa Catarina. Aí ele mandou uns áudios num grupo, e daí os parceiros espalharam os áudios lá. Ele já começou, pô, irmão, pô, só queria dizer pra vocês que, pô, vocês foram meus parceiros, me metendo no sotaque assim, né. Pô, agora tô indo jogar aí e tal, foi bom compartilhar com vocês e tal. E nessa resenha, eu disse, pô, mas esse cara, que isso, cara? Aí não deu uma semana, ele tava de volta. Daí ele disse que não gostou do clube. Ah, então... É, e os caras metem, vai no Instagram, no perfil, fotinho. Até os patrocínios que os caras têm lá, patrocinado por tal. É, cara, tem muito. Pegar pra olhar a boleiragem assim, os perfil, e é legal os textão, né. Ah, às vezes os caras se machucam lá, eles botam um texto assim. Ah, me machuquei, eu vou estar fora. Agradeceu que o futebol me deu. Aí uma vez teve um cara também que eu tava... A gente tava no SESI. O cara me convidou, pô, vem ver o jogo do SESI aí, boleiro. Fui no jogo lá, aí chegou um cara. Passada, meu, bonezinho, fone, bolsa, tal. Só que esse fone dele, acho que tava desligado. Porque eu falei pro cara, disse, meu, quem que é que ele é ali? E daí ele chegou, ele disse, irmão... Ele chegou em mim, ele ouviu, né. Daí deu um tapinho no... Ele gosta de dar um tapinho no pescoço. Falei, rapaz, como é que tá, porra? E aí... Ele disse, pô, irmão, sou fulano de tal. Tenho muita história aqui no futebol de Caxias. Diz, ah, sai daí, pai. Aí foi fardar, entrou na lateral, não sabia nem cobrar a lateral. Ah, danado, horrível. Aí tem muitos, os caras metem essa resenha... E, cara, e é legal, dá as piadas, né. Porra, lógico. Horrível. Horrível. Não, safado, safado jogando. O cara se atrapalhando, brigando com a bola. Brigando com a bola. E tem muito. Tipo eu. Cara, e geralmente os caras que metem uma máscara, que falam assim, é os que não jogam bem.